Música Fonteiro considera ex-presidente e autoridade raioa comete crime, tamba fan uma estado, ba Alcateri. Sociedade Civil considera ex-presidente raioa Arsenio Paisson Bano comete crime, tamba fan residência estado, no dia fulolo, o EQC, ba Maria Alcatir, ho valor orsamento Urijon, atus lima resen. Terdiretor Ejecutivo Funtil Valentin Da Costa Pinto, Fasilidade Público NB Hariho Osang Estado, luar patrimonio estaduniano, no label Fahn Bapesual CDIT. Terdira kódigo civil, na equinita, harei pasasan, ka Fasilidade Público NB Ketan ofrecer Bapesual Baloo, temos belé hola kato, batruman, nelolosnene crime, Isso é permitido, mas nós precisamos fazer o trabalho de um Estado do Nenia, mas nós precisamos fazer ases, para que nós precisamos de segurança do Nenia e sustentabilidade, quando nós utilizamos. Isso é o que nós precisamos de estrutura, nós precisamos fazer ases do Nenia do Nenia do Nenia. Além disso, Valentim da Costa Mas continua apoia Presidente Autorário Raiwa, Rosero Tiago Lovato na FATIN, Halao Auditoria em Patrimonio Estado e Havaí Kusi, nós precisamos fazer parte competente que não quer clareza da sociedade. de goto. Também o governo vai carregar e que vai ser que eu, a tribunal e a instituição de legislação, eu vou querer ver com a entrevista para o governo. Então, eu acredito que você já conhece o Convira do Dr. Marie, eu posso aprender a clarecer sobre o governo. Agora eu vou dizer que você já não pode permitir ou você já vai fazer o governo. Antes de ser líder partido, Freteling Maria Alcatirri, Hatoona Caixa, Soru Presidente, Região Administrativa Especial Ecusiambeno, Rosero Tiago Lobato e Ministério Público, Tama Presidente Autoridade Raiua, Jone Equipa, alegadamente sob o portão, no Odamatan, Residência Fulolo, Maibela Russo, Autorização para Maria Alcatirri, Nebehanesan, Na Inbauma. Damião Gonçalves, Lamberto da Silva, XMN.